Aí buzineiro aqui ó, Fiat Fastback, é carro bacana hein, tá vindo bastante aqui na loja, sabe pra quê? Trocar a buzina original cara, a buzina original do Fastback é um carro, olha só, galera, tem um baita carrão né? E a buzina não tá agradando não, olha ó, colocou uma verdureiro, duas cornetas, que é show de bola cara, carro bonito hein? Olha aí, escuta agora a buzina como ficou bonita também. Boa né? Faça aqui na loja do seu Fastback pra trocar a buzina também.